Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai brincar muito com massinha Play Dooh e Minecraft! Com certeza vai ser muito divertido! Basicamente, a gente vai abrir todos esses brinquedos aqui e testar. Como vocês podem perceber, tem as massinhas Play Doohs mais diferentes do mundo! Como essa daqui de fazer comidinha, essa daqui de fazer sorvete, gente! Eu nunca vi essa massinha na minha vida! Com certeza ela deve ser muito diferente e muito legal! E agora olhem para o meu lado aqui. O tamanho dessa caixa de Minecraft! Acho que eu já comecei a ser desajeitado, né, Luiz? Eu queria testar a resistência dos brinquedos para ver se eles estavam muito bem fortes e firmes. Meu brinquedo novinho! Antes de começar esse vídeo, se você gosta muito de massinha Play Dooh e de Minecraft, se inscreve aqui no canal agora! Eu preciso muito do apoio de vocês e que vocês sejam novos inscritos aqui no canal! Como desafio dos 15 milhões de inscritos, quando a gente atingir esse objetivo e essa meta, eu vou tirar toda a minha barba pela primeira vez na internet! Então se você quer muito ver essa cena, se inscreve aqui no canal agora e pede para todos os seus amigos, para os seus pais também se inscreverem, beleza? Vamos começar pelo Play Dooh de sorvete, Luiz! Eu não consigo me controlar, Luiz, eu já vou começar pelo melhor! É, mas ô Lucas, não é para comer, tá? Eu sei, né, Luiz? É só um brinquedo! Eu só não sei se o melhor é o Play Dooh de sorvete ou essa caixa gigante de Minecraft! Vamos ver como é que é! Uou! Uou! Luiz, vem uma carrocinha de sorvete para a gente fazer sorvete, vender muitos sorvetes e ficar rico, Luiz! É! Vamos! E aí, vendendo muito sorvete, a gente consegue comprar outra carrocinha de sorvete? Com outra carrocinha de sorvete, a gente consegue vender mais sorvete? E aí, consegue comprar outra carrocinha de sorvete para vender mais sorvete? E outra carrocinha de sorvete para vender mais sorvete? A gente vai dormir no mundo! Lucas, é massinha, não é sorvete! Mas você não compraria um sorvete meu? De massinha? É! Talvez, talvez! Quem está assistindo esse vídeo compraria um sorvete meu de massinha? Diz que sim, diz que sim! Mas eu sei uma coisa que todo mundo compraria, Luiz! O quê? E se eu lançasse um livrão cheio de histórias e aventuras com a gente e com a família Neto transformada em super-herói, Luiz! Será que você compraria? Comenta aqui embaixo, hashtag eu compraria o livrão do Lucas! Eu acho que eu vou fazer um super-livrão para vocês! Imagina, Luiz! Eu de herói super foca! Vai ser muito legal! E se você quiser me ver ao vivo e levar o livrão junto, é só você garantir o seu ingresso para o meu show! É um espetáculo infantil e o nome é Netoland com Lucas Neto! As cidades que eu vou visitar no mês de março são essas aqui! E as cidades que eu vou visitar no mês de abril são essas aqui! Então, se a sua cidade está aqui, corre para a descrição desse vídeo aqui para garantir o seu ingresso! Porque muitas cidades as sessões já esgotaram! Semana passada eu já fiz o meu show em Sorocaba, Luiz! E foram três sessões esgotadas! Então, garante o seu ingresso agora para não ter risco de você perder essa única oportunidade de me encontrar! Beleza? Corre para avisar para o seu papai e para a sua mamãe que vai ter o meu show ao vivo com você! Então, galera do Rio de Janeiro, já é agora! Dia 11 de março! Galera de Goiânia, dia 17 de março! Eu vou estar aí! Garante o seu ingresso porque já está acabando! E todo mundo que é de Uberlândia, no dia 18 de março, eu vou estar aí com o meu show! É a única oportunidade que vocês vão ter de me encontrar ao vivo! Então, corre para garantir o seu ingresso! Mas junto com o seu papai e com a sua mamãe! Beleza? Luiz, vamos fazer sorvetinho! Vamos lá! Vamos ver como que se brinca com essa massinha aqui! Muito bem, gente! Essa é a nossa massinha Play Dooh de sorvete! Luiz, tem injeção! Eu acho que é para brincar de médico, não é de Play Dooh! Não quero mais brincar disso! O brinquedo é de trollagem, Luiz! Ô, Lucas! Estava dizendo que era de massinha! Ô, Lucas! E se for para botar calda? Mas com seringa? Deve ser! Vamos pegar ele para a gente testar! Mas agora eu estou com muito medo de injeção! Gente, olha que coisa esquisita! É uma injeção! Mas não tem agulha! Então, provavelmente, é de verdade o brinquedo! Tem uma casquinha! Olha que bonito, Luiz! Uma casquinha para a gente fazer uma bola de sorvete! Tem também, Luiz, um vestido! Olha! É o vestido da Cinderela! Que lindo! Será que é para botar na casquinha? A casquinha está com o vestido, Luiz! Ô, Lucas! Isso daí é uma taça de sorvete! Uma taça? É! Eu já sabia! Né, Luiz? Ah, tá! Eu estava querendo ver se você estava esperto! Aqui, olha! É uma taça, não é? É! Então, vamos pegar agora uma super bola de sorvete! Quem quer sorvete? Eu! Se você gritou eu na sua casa, você é muito feliz e está interagindo com a gente no vídeo! E agora, Luiz? Massinha Play Doh lilás, Luiz! Essa é muito de... Acabei de ver uma coisa diferente! O quê? Essa daqui está escrito PLUS! Olha aqui! Eita! Está vendo? As outras não! As outras estão normais! Então, essa massinha aqui é rara, Luiz! Uou! Vamos abrir para ver como que é essa massinha aqui! Um, dois, três e... Uou! Ela não é lilás, Luiz! Não? Não! Ela é branca! Parece marshmallow! Mas era para ser lilás! A caixinha aqui é lilás, Luiz! Está vendo? Se a caixinha é lilás, ela não tinha que ser lilás? Essa daqui, por exemplo, é amarela! Está vendo a caixinha? Então, a massinha tem que ser amarela, não é? Vamos ver! Um, dois, três e... É amarela, Luiz! Ô, Lucas! É verde! Eu acho que é sorvete de pistache! O que é pistache? É um sorvete verde! Não, deve ser sorvete de hortelã! E eu odeio! Pode ser de limão, Luiz! Pode ser um sorvete de limão maravilhoso! Vamos pegar essa massinha aqui agora! Ô, Lucas! O quê? E pode ser azedo! É melhor que seja um sorvete de chustache mesmo, né? Chustache? É, esse negócio que você falou aí! Olha como é que ela é! Cai! Uou! Ela tem pedrinhas, Luiz! Olha isso! Ela tem pedrinhas! Será que ela é de sustagem? Eu não acredito! Olha só! É a massinha mais bonita que eu já vi! Dá até vontade de comer! Ô, Lucas! Lucas, não pode! Parece um doce maravilhoso que explode na boca, não parece, gente? Mas eu tenho que me controlar, porque eu sei que isso daqui é só uma massinha e é pra gente brincar. Agora, mais uma massinha amarela, não é, Luiz? Lucas, eu acho que as outras também são pela tampa. Olha a tampa. Então, olha, essa daqui... Ah, a cor é pela tampa? Aham! Branco, branco. Verde, verde. Rosa. É de morango! É, mas aqui dentro tem o quê? Uou! Rosa! Eu já sabia que as cores eram pela tampa, Luiz. Desde o começo eu já sabia disso. Eu tava testando a sua inteligência pra ver se você era realmente muito inteligente. E a inteligência do pessoal de casa que tá me assistindo, eu aposto que todo mundo já sabia que era pela tampa. Menos você. Menos eu! Eu não acredito, Luiz! Eu sou muito burrinho! Oh, oh! Eu encostei a massinha no meu rosto. Uma sorte que não sujou. Só que ela é geladinha! É boa, Luiz! É boa, Luiz! É boa! É muito geladinha! Lucas, a massinha já caiu já tem tempo. Eu já sabia, Luiz. Eu tava testando pra ver se você tinha bons reflexos e estava enxergando tudo que a gente tava fazendo. Ah, tá. Vamos abrir essa massinha lilás agora. Olha como é que essa aqui é bonita, Luiz. Olha só. Será que é morango com chocolate? Eita, qual será o sabor dessa massinha aqui? Ela também tem pedrinhas. Olha isso! Vamos provar o nosso sorvete agora! Muito bem, gente. Estou aqui, olha, com a minha casquinha maravilhosa de sorvete. Tá vendo, Luiz? Aham. Vou fazer uma bola do sorvete de morango. Uma bola bem gostosa. Olha só. Um, dois, três e... Uou! Parece um sorvete mesmo, Luiz. Tá igualzinho, não tá? Aham. Olha isso! O sorvete escorrendo aqui, olha. Tá vendo? Aham. Tá idêntico. E agora vamos botar uma bola de limão, Luiz? Vou fazer o maior sorvete do mundo! Vou te ensinar como é que faz uma bola de massinha, Luiz. Você junta assim, faz assim, olha. Enrola bem e olha só como que ficou a minha bola! Acho que eu quis dizer. Olha como é que ficou a minhoca de massinha que eu fiz, Luiz. Não era bola, era minhoca. Entendeu? Desde o começo eu queria fazer uma minhoca, não era uma bola. Agora sim eu quero fazer uma super bola, olha só. Tá vendo, Luiz? Tá ficando, eu vou te ensinar. Agora mexe assim. Um, dois, três e... Uou! É um pastel? Era pra ser uma bola. Já sei. Era pra ser um disco voador, Luiz. Uou! Eu não consegui escapar? Talvez. Agora sim eu vou fazer a bola. Enrola bem aqui, ó. Virou uma bola? Ainda não. Tem que mexer mais. Agora sim. Olha o tamanho desta bola! Foi você, né, Luiz? Que me trollou. Foi sim. Que apertou a massinha aqui. É, eu apertei. Muito bem, gente. Chegou o grande momento. Um super sorvete com duas bolas, Luiz. Olha que coisa maravilhosa! O meu sorvete... Caiu. Agora vai ter que comprar outro sorvete pra mim, Luiz. Porque você derrubou. Eu! Faltou, Luiz. Equilíbrio! Equilíbrio! Pro sorvetinho não cair. Muito bem, gente. Resolvi fazer agora o sorvete no vestido da... Na taça de sorvete, tá vendo? E agora, Luiz, eu vou encher ela sabe de quê? De quê? De calda de baunilha. Tá vendo só? Com essa seringa aqui, olha, a gente... Eita! Ninguém viu, olha. É a lei dos 5 segundos. Dá pra limpar a tempo aqui, ó. Pronto! Inteligente agora, não foi? Vamos encher agora de calda de baunilha. Tá preparado? Tô! Será que vai ficar um sorvete gostoso? Vamos colocar a calda aqui toda. E agora é só apertar. 1, 2, 3 e... Será que vai dar certo? Eu tô nervoso. Luiz! Olha isso! Olha isso! Lucas! Que calda maravilhosa! Lucas, pode ser chantilly! Pode ser chantilly! Que maravilhosa! Agora eu vou comer, Luiz. Agora eu vou comer, Luiz. Eu vou botar mais calda, eu vou colocar mais calda. Bota mais calda, Luiz, porque eu gosto muito de chantilly. Eu adoro... Será que dá pra fazer com nutella? Será, Luiz? Ai, Lucas, não sei. Gente, se vocês querem que eu faça um super sorvete de massinha com nutella, deixa o like aqui nesse vídeo, beleza? Pra gente preparar um sorvetão. E olha só como que sai o chantilly. Chega a ser nojento, né? Olha só! Tá lindo o meu sorvete, não tá, Luiz? Tá, maravilhoso! Olha só isso! Dá pra vender, não dá? Quem quer comprar o meu sorvete? Gente, 100 reais esse sor... Abaixou o preço. Tudo pela metade do preço. É sorvete de massinha, não é de verdade, né? Então a gente pode pegar e fazer assim, olha. Pronto! Agora sim! Tá meio amassado, né? Tá bom, então dá um desconto de 50%. Tô vendendo sorvete agora, gente, por 30 reais. Quem quer? Vamos preparar um picolé aqui, olha. Essa daqui é forma de picolé. Será que vai ficar... Uou, esse é colorido? Vai ficar um picolé muito colorido. Uou! Vamos ver como é que vai ficar. Corta a massinha aqui. Gente, agora é o momento. Eu não gostava de bola de sorvete mesmo, eu queria fazer o picolé. Olha o nosso picolé! Que lindo! Tá louco. Parece um pic... Luiz! O que esqueceu? O que? O palito. Olha o que que veio, eu acabei de lembrar. Veio com palito, é só botar assim, olha. Uou, o picolé! Agora sim eu tô vendendo por 100 reais. Quer comprar, Luiz? Não tenho dinheiro. Tá caro? Tá caro. Tá bom, então. Eu vou vender ele, então, por 200 reais pra você, porque você é meu amigo! Uou, tá mais caro. Mas ele tá muito bonito! Muito bem, gente! Agora, olha o brinquedo que eu tenho aqui do Minecraft! É o vilão mago... Luiz, eu quebrei meu brinquedo! A árvore quebrou! Eu não acredito que a árvore já quebrou, eu mal comecei a brincar! Eu acho que eu não quebrei só a árvore, não. Olha isso! Será que ele é de desmontar, estilo Lego? Será? Será que é um brinquedo de Lego? Vamos rezar, porque aí eu não vou ter quebrado! Mas olha o mago do Minecraft, Luiz! Será que ele é super poderoso? Deve ser, tá com fogo! Parece que ele é o rei do fogo, não é? Se você conhece esse mago aqui e entende tudo de Minecraft, comenta aqui embaixo, porque eu comecei a jogar Minecraft há pouco tempo, então eu não entendo muito bem! Eu acho que eu ainda não cheguei nessa fase, né, Luiz? Olha esse... Ele tem fogo na cabeça! Uou! Olha que coisa! Então ele tem que ficar longe dessa árvore, porque o fogo na árvore taca fogo na árvore, né, Luiz? Ô, Lucas, a cabeça dele tá pegando fogo, ajuda ele! Será que apagou o fogo? Não, ainda não, Lucas! Não, tadinho! Não, calma que eu vou te sal... Ah! Salvei! Aê! Salvei o mago! Salvei a cabeça dele que tava pegando fogo! Agora você pode ficar embaixo da árvore pegando uma sombrinha, né? Agora, como é que monta isso, Luiz? Será que é assim? Eu acho que não! Gente, esse brinquedo aqui do Minecraft é muito legal, porque ele parece um Lego de verdade, né, Luiz? Uou! Adoro coisas de Minecraft! E eu vou abrir essa caixona gigante aqui pra ver o que que é! Parece ser um Lego gigante de Minecraft, né? Será que tem uma casa de Minecraft gigante? Uou! Deve ser! Eu não vejo a hora de chegar nesse brinquedo! Se você quer que chegue nesse brinquedo logo, deixa o like nesse vídeo aqui pra apoiar o nosso canal! Beleza? Agora, Luiz, que eu montei essa parede aqui, chegou a hora de botar... A peça é lava! É brincadeira! A peça é lava de verdade, né, Luiz? Dessa vez ela é lava mesmo! Só que ela não queima, né, gente? Porque é só um brinquedo, olha! Vamos colocar aqui, ó! O chão é lava! E o nosso mago vai ficar aqui no meio da lava! Olha isso! Tá vendo, Luiz? Com a cabeça pegando fogo de lava! E agora, o que é isso? Eita! A árvore desmonta é uma árvore do Minecraft que desmonta, Luiz! Que legal! Olha! Eu tenho uma árvore... Não tenho mais! Olha que legal, Luiz! Quer ver? Vou cortar a árvore, ó! Tec, tec, tec! Acho que eu cortei demais! Olha isso! Ela desmonta toda! Vamos colocar a árvore aqui do lado dele? Só que a sua cabeça, mago, não pode estar pegando fogo, porque senão vai botar fogo na árvore, não é, Luiz? Aham! Então, olha o nosso brinquedo do Minecraft! Que lindo! Só que eu não sei se esse mago é bom ou mal, Luiz! Então, vamos pegar esse Play Doh aqui, que tem mais de 15 peças! É um dos Play Dohs mais completos que tem no mundo! E vamos montar um vilão pra destruir esse mago? Uou! Porque eu acho que ele é um mago malvado, Luiz! Uou! O que que é isso? Não sei! São várias ferramentas! Olha isso, Luiz! Uou! Várias ferramentas pra montar o nosso herói, que vai vencer esse mago! Gente, olha a quantidade de massinha que veio nesse brinquedo aqui! Pra gente montar o nosso herói e vencer esse mago do fogo malvado! Então, o nosso herói tem que ser de água, né, Luiz? Uou, sim! Vamos começar fazendo a cabeça do herói! Olha só como é que vai ficar bonito esse herói! Ele vai ser muito forte! Sabe por quê? Porque ele vai ter uma incrível boca gigante! Pra poder comer esse mago das trevas! Olha aqui o tamanho da boca dele! Ele é muito poderoso! Olha o nosso herói e olha a boca dele! Não tá bonito? É pra ser sincero? Não! Tá lindo, tá lindo! Pronto, olha só! E agora ele vai ter um super olho verde! Lindo o nosso herói! Olha só! Um olho... E agora um outro olho aqui! Olha, Luiz, o nosso herói tá ficando maravilhoso, não tá? Me responde, Luiz! Tá ou não tá ficando bonito o nosso herói? É pra ser sincero de novo? Não! Tá lindo! Agora o nosso herói tem que ter um corpo, né? Ele precisa ter um corpo, então vamos colocar o corpo dele roxo! Olha como é que ele ficou bonito com esse corpo, Luiz! Ele tá maravilhoso, não tá, Luiz? Não responda! Agora que o nosso herói tem corpo, o que que falta nele, Luiz? Braços! Braços muito fortes e poderosos que vai botar... Ele não tem perna! Tá faltando perna, né? Mas o nosso herói vai entrar agora aqui asas! O nosso herói voa! Olha isso, Luiz! Entrou asas no nosso herói e agora ele voa! Eu acho que alguém perdeu a cabeça! Manho! O Luiz tá pegando minha bacia! Não, não, não! Brincadeira! Eu é que não consigo fazer um herói de verdade, bonito! Ô, Lucas! Ele precisa vencer o vilão! Olha o olho dele, como é que tá esquisito, Luiz! Ô, Lucas! O que? Você sabe que a boca dele faz ele parecer um pato, né? Mas desde o começo eu quis fazer um herói pato! Ah, tá! Entendeu? Por isso que tem asa, né? Olha, pato tem asa, Luiz! Viu? Olha só como é que tá bonito o nosso patinho! Desde o começo eu quis fazer um pato! Quem aí tinha descoberto que eu queria fazer um pato desde o começo, deixa o like no vídeo também! Agora, Luiz, estamos com o nosso super-herói aqui! Só que ele não fica em pé, Luiz! Preciso de uma perninha! Fica em pé, fica em pé! Cadê a pata do pato? Tá bom, vou fazer então agora a pata do pato pra ele ficar em pé, ó! Agora sim o nosso herói tá completo, não tá? Se prepara, seu vilão malvado! Porque o herói pato vai te deter! Eu sou o super-pato e eu vou apagar o seu fogo! Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente! Luiz! Foi porque tava muito quente! A cabeça pulou! Meu Deus! Calma, vamos! O bom do herói super-pato é que ele consegue se regenerar! Sabia, Luiz? Olha só, olha só! Já voltou a ser o herói pato! Só que dessa vez, ele vai ser esperto! Ele vai dar um jato de água agora no vilão! Um, dois, três e... Jato de água pra apagar o fogo do vilão! O herói venceu o duelo! Ele perdeu a cabeça! O que importa é que ele venceu o duelo! E esse kit aqui é muito legal, porque vem com uma ferramenta, Luiz, que dá pra montar, olha só, dá pra cortar a massinha! De verdade! Essa daqui, será que corta? Uou! E a tesoura, será que funciona? Cortou, Luiz! Eu acho que eu tenho o melhor kit de ferramenta Play Doh do mundo! Olha isso aqui! Nossa, ele tritura toda a massinha! Ô, Lucas! O quê? Olha esse daqui! Sabe o que é isso? É um rolo compressor de massinhas! Vamos fazer com essa massinha gigante aqui! Nossa, olha como é que tá bonita a nossa massinha, né? Tá bem colorida! Tá bem colorida! Vamos colocar ela aqui bem esticada, olha, como se fosse... Como se fosse um tapete, ó! De uma batalha entre Minecraft e o Herói Pato, a gente já tá fazendo um tapete de massinha! Esse vídeo tá indo longe! Um, dois, três e... Luiz, tá cortando, não tá? O que que tá acontecendo aqui? Tá enrolando! Será que tá fazendo um bolo? Será que tá fazendo um bolo? Cortou! Cortou a massinha aqui, ó, Luiz! Tá cheio de massinha aqui em volta! E agora tem que tirar, né? Vamos tirar e vamos ver o resultado! Um, dois, três e... Uou! Tá parecendo um bife cru, não tá parecendo uma carne crua? Tá parecendo! Olha isso, tem até o cheirinho! Tem cheirinho da carne crua não, tem cheirinho de massinha mesmo! Que legal! Olha isso, Luiz! E agora vamos descascar essa carne crua, ó! Ó, que delícia! E tiras de bacon? Tiras de bacon pra gente fritar e comer! Pra fritar a gente vai ter que usar esse Play Doh aqui de fazer comidinha! Mas eu quero muito abrir essa caixa aqui, Luiz! Calma, Lucas, calma! Eu quero muito abrir essa caixa gigante de Minecraft! Eu vou abrir, Luiz! Eu vou começar abrindo pra ver o que que é! Será que é uma casa de Minecraft? Será? Luiz! Cadê? Gente, é uma casa de Minecraft porque tem porta! Tem porta! Eu vou morar dentro de... Lucas! Eu quebrei a porta da casa de Minecraft! Ó, Lucas, deve ser de montar! Será que é de Lego? Deve ser! Tomara que seja! Tem uma peça aqui gigante, Luiz! Deixa eu tentar pegar! Uou! Tem mais peças, Luiz! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui, Luiz! Uou! Uou! O que que é isso? Nem eu! Mas deve ser muito legal pra montar, né? Tem mais um monte de peça aqui, olha! Olha só! O único problema, Luiz, é que a gente tá misturando todos os brinquedos e fazendo muitas besteirinhas! Vamos separar esses brinquedos aqui pra gente começar a se divertir agora! E se você é novo aqui no meu canal, se inscreve agora! Porque se você quer mais diversão, volta aqui amanhã, 7 horas da noite! Porque vai ter um vídeo novo, especial pra você! Pra alegrar o seu dia, é claro! E se você quer uma outra forma de alegrar o seu dia, é só me seguir no Instagram! O meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui na tela! Me segue lá, gente! Porque eu coloco muita coisa pra divertir vocês! Eu preciso muito do apoio de vocês lá no meu Instagram, beleza? Porque eu quero conhecer vocês mais de perto! E o Instagram ajuda muito a fazer isso! Pra você entrar no meu Instagram, é só entrar no link que tá aqui na descrição desse vídeo aqui! Vamos organizar tudo isso aqui pra começar a brincadeira! Muito bem, gente! Montamos o nosso brinquedo de Minecraft! E olha como que é a nossa cidade de Minecraft! Gente, é um dos brinquedos de Minecraft mais incríveis aqui do canal! Eu tô me sentindo dentro do jogo de Minecraft, sabia, Luiz? Olha só, tem até as tochas do jogo! Olha que coisa incrível! E o objetivo desse jogo aqui é o personagem conseguir entrar dentro dessa cidade aqui e encontrar o tesouro perdido, gente! Aqui dentro tem um tesouro perdido! Pra começar esse desafio aqui e encontrar o tesouro perdido, eu vou invocar o meu personagem! A Alex! Ela com essa espada e esse escudo com certeza vai enfrentar todos os perigos dentro dessa cidade de Minecraft aqui! Luiz, tem até um rio aqui, olha! Filma o rio! Olha só quanta água tem aqui, Luiz! Tem um rio que tem que tomar muito cuidado pra não se afogar! E tem até a cachoeira do rio aqui, tá vendo? Como será que a gente vai entrar dentro dessa fortaleza, gente? Eu não tenho a menor ideia! Mas pelo que eu tô vendo aqui, Luiz, tem uma pedra secreta aqui em cima! Será que essa pedra secreta me ajuda a encontrar o tesouro perdido, Luiz? Será que é valiosa? Alex, todo mundo aqui do YouTube conta com a sua ajuda pra descobrir onde tá o tesouro! Vamos, Alex! Acho que a Alex tá com medo de invadir aqui e ter alguma coisa. Vai que ela encontra um Gasparzinho! Sai, Alex! Vai pra batalha! Aêêêê! A Alex tá pronta pro duelo! Gente, a Alex já tá com a sua espada aqui e o seu super escudo pronta pro duelo! Eu acho que não é escudo não! Alex, claro que é o escudo da Alex, porque ela aguenta todos os impactos! Pode aparecer o Under Dragon, pode aparecer o mago que cospe fogo! Ela vai conseguir vencer com o seu super escudo! Será que isso é um escudo mesmo, Luiz? Será que é a bota dela? Eu acho que é a bota. Agora sim, é a bota dela, Luiz. Tá vendo? Lucas, melhor ver na caixa. O que será que é isso? Ver na caixa. O que que é? Luiz! A Alex voa! Olha isso! A Alex tem asa no desenho também, gente? Se você souber essa resposta, me avisa, porque eu jamais ia imaginar que a Alex voasse! Olha isso, gente! Ela tem asa e ela voa! O que importa é que no videogame ela deve voar, né? Isso é o que importa. No jogo ela voa e agora ela vai começar a explorar toda essa cidade aqui, gente. Eu tô muito curioso, porque aqui dentro ela tem que subir essa escada aqui pra pegar tocha, porque aqui dentro é muito escuro e ela precisa combater os inimigos. Vamos lá, Alex. Por onde que você vai começar? Eu acho que ela tem que começar por esse tesouro aqui. Tá perto, né? Melhor. Tá perto. Alex, voe até o tesouro. Ela tá voando, Luiz! Ela tá voando! E agora ela vai pegar o tesouro! Um, dois, três e... Vai, Alex! O que que é isso? Alex, é o zumbi! Briga com ele! Bate nele! O zumbi pegou Alex! Meu Deus, Luiz! O zumbi levou a Alex pra dentro, Luiz! E agora como é que a gente vai salvar a Alex, Luiz? Que que é isso? Gente, eu tô preocupado com a Alex e agora o zumbi levou ela pra dentro. Alex, cadê você? Alex! Gente, chama a Alex, me ajuda. Bota aqui. Todo mundo chamando a Alex, vai! Alex! 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 Você viu que zumbi feio, gente? Você viu? Meu Deus, eu fiquei com muito medo. Eu vou pegar essa pedra preciosa e pelos poderes dela, eu vou invocar a minha arma secreta! Usando esse baú mágico aqui, sabia, Luiz? É mágico? Dentro desse baú aqui tem uma arma secreta. Sério? Que a gente vai conseguir salvar a Alex por causa disso e encontrar o tesouro perdido! Todo mundo comigo, vai! Vibrações positivas! Vamos colocar a pedra secreta aqui. Um, dois, três e... Coloquei, Luiz! Uou! Agora a gente tem que esperar a arma secreta aparecer. Vai, arma secreta! Apareceu? Não! Apareceu! Sim, Luiz! Arma secreta! Arma secreta! O jogo me trolau! Não tem arma secreta, Luiz! Vê se não é embaixo, fecha ele, vê se não é embaixo. Será que a arma secreta não é agora que apareceu um zumbi, eu taco esse cubo nele? O que você acha, Luiz? A arma secreta é esse quadrado, porque se ele chegar eu vou e taco esse quadrado! O que é isso? É uma picareta! Uou! Abre aí! Uou! Ela estava ali! Uou! Como que eu fiz isso? Não sei! Como que eu fiz isso, gente? Chegou a hora de invadir e salvar Alex! Olha só, Luiz! Eu nunca duvidei desse brinquedo. Eu sabia que ele nunca ia me trolar. Eu consegui finalmente a arma secreta. E agora, Luiz, vamos invadir essa casa de Minecraft por aqui, olha. Vamos destruir todos esses muros. Filma aqui, filma aqui! Com essa picareta, eu vou conseguir invadir essa cidade de Minecraft. Gente, vamos começar a destruição. Tô cansado. Preciso de alimento. Vai! Acho que já tá bom, né, Luiz? Será que eu já consigo entrar? Deixa eu ver. Consigo, a minha mão já entrou. A minha mão já entrou, Luiz. E agora... Agora você entra. Vamos, vamos. Será que eu consigo entrar dentro? Deixa eu ver. Um, dois, três e... Assim vai quebrar. Vai quebrar a minha cabeça. Porque machucou. Vai, gente. Finge que eu já tô aqui dentro. Invadir a cidade secreta. E agora, Luiz, eu vou pro rio. Vem aqui. Cadê? Aqui, olha. Aqui. Eu tô aqui. E agora, vamos atravessar esse rio, Luiz? Bora. O meu personagem tá aqui em cima. Ele subiu nessa parte aqui de cima, nesse quadrado. E agora, vamos escorregar pra poder atravessar e encontrar a Alex. Um, dois, três e... Uou! Água lava! Uou! Água lava! Uou! Gente, a água virou lava e meu personagem tá preso aqui em cima. Como que eu vou descer? Se a água virou lava... Não é justo. Tá parecendo a gincana do Lucas isso aqui. Era água e do nada virou lava. Luiz, eu vou tentar pular pra outro lugar. Um, dois, três e... Consegui! Consegui! Tô saindo aqui, Luiz. Meu personagem já tá saindo por aqui, olha. Tá louco? E agora, sabe por onde é que ele vai? Ah. Ele vai pela porta. Era só ter ido pela porta desde o começo, Luiz. Não precisava ter entrado por aqui. Por que você não entrou pela porta? É porque eu gosto de aventuras. E se você também gosta muito de aventuras, se inscreve aqui no canal agora. Seja uma foca e um inscrito fiel, porque aqui tem vídeo todo. Todos os dias, sete horas da noite. E não se esquece que vai chegar aí em breve o meu livrão. Com muitas aventuras e com um herói super foca. Eu vou virar um herói. O Luiz vai virar um herói. O Rony vai virar um herói. Vem aqui. A Tayhane e a Gi também vão ser heroínas. Então aguarde porque o meu livrão tá chegando. E agora, Luiz? Vamos abrir a porta e vamos entrar pela porta, né? Era muito mais fácil desde o começo. Eu falei pra você. Você não quis me ouvir? Muito bem, gente. Agora que o meu boneco entrou pela porta, ele já atravessou o caminho de água e lava. E ele já tá aqui, Luiz. A gente só precisa encontrar o tesouro perdido. Vamos começar a procurar. Onde será que tá, Luiz? Não sei. Aqui não tá. Aqui também não. Será que tá aqui em cima? Não. Tesouro perdido? Alô? O que é isso? Tem alguma coisa aqui. O que é isso? Nem nada, Luiz. Eu acho que não tem tesouro perdido. Isso é só uma lenda, Luiz. Isso é só uma lenda. Não tem nada de tesouro perdido aqui, Luiz. Eu não tô acreditando nisso. Eu queria tanto um tesouro perdido. Lucas, eu tô vendo joias. Joias? Pedra preciosa. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos pegar esse tesouro perdido agora. Vem aqui. Vem aqui, tesouro. Luiz, eu acho que não é um tesouro perdido, não. Eu acho que é só um adesivo no brinquedo. Será? Não tem tesouro perdido aqui. Deixa eu usar minha picareta mágica pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Um, dois, três e vai! Uou! 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 Era uma passagem secreta, Luiz. Olha o que a gente acabou de encontrar. Finalmente achamos o tesouro perdido. Na cidade de Minecraft mais perigosa do mundo. Que aventura incrível que a gente acabou de viver aqui, né, Luiz? E agora vamos sair correndo pra vender esse tesouro, ficar rico! Ô, Lucas! E montar muitas outras casas pra nossa aldeia. Eu tô muito feliz, gente, que a gente conseguiu completar todo o desafio! Mas eu tô sentindo a falta de alguém. Ai, Alex. O único problema, Luiz, é que a gente esqueceu da Alex! Provavelmente, a essa altura, ela já virou um zumbi. Que saudade da minha amiga Alex! Mas pelo menos eu tenho o tesouro! Muito bem, gente! Esse brinquedo gigante de Minecraft com certeza foi um dos brinquedos mais incríveis aqui do canal! E por isso, eu preciso muito do apoio de vocês pra mostrar esse vídeo pra todo mundo! Eu sei que todos os seus amigos vão querer conhecer esse brinquedo incrível! É o maior e melhor brinquedo de Minecraft do mundo! Eu realmente tô muito feliz de ter mostrado esse brinquedo aqui pra vocês! Todas essas aventuras e esses brinquedos incríveis, você só encontra aqui no meu canal! Então se inscreve aqui agora! Seja um novo inscrito no meu canal! Porque a gente abre os brinquedos mais incríveis do mundo! Chegou a hora de fazer comidinha! Com esse kit de massinha aqui! Olha que incrível! Dá pra fazer comida gigante! Olha isso! Uou! Vamos começar a fazer comida agora! Muito bem, gente! Olha o nosso kit de comidinha de massinha Play Doh! Dá pra fazer coisas incríveis com esse brinquedo aqui! Vamos começar fazendo um pão, Luiz? Vamos começar fazendo um pãozinho bem gostoso e saboroso com essa massinha aqui, olha! Vai ser um café da manhã muito gostoso, não vai, Luiz? Olha o meu pãozinho como é que tá ficando! Uou! Acho que o pão tá meio velho, né? Será que tá gostoso pelo menos, Luiz? Esse aí é aquele pão saudável, que é marronzinho! Ah, aquele pão integral, né? É! Olha só que pão bonito! Uou! Aqui tá mais bonito, olha! Aqui tá mais bonitinho o pão! Agora vamos fazer um waffle gigante? Tá preparado, Luiz? Vai! Vamos começar aqui, olha! Colocando aqui no waffle e agora apertando! Olha que delícia! Um, dois, três e... Com certeza vai ficar maravilhoso isso aqui, Luiz! E eu vou dar pra algum brinquedo meu, né? Porque a gente não pode comer porque é massinha, mas os brinquedos podem comer, né? Você pode dar pro Jorge! Olha ali, ele tá com fome! O Jorge tá com fome? Tá! Eu acho que quem tá mais com fome é o Choco, olha a cara dele! De quem tá com muita fome, Tadinho! Ele tá olhando pra você aí, ó! Você quer um waffle? Quer um wafflezinho? Não pode, porque leões não podem comer comida de humano porque passa mal! Você tem que comer carne! Então eu vou fazer um bacon pra ele! Vamos fazer um bacon pra ele, Luiz? Vamos fazer um baconzinho pra ele comer bem bom, bem gostosinho, olha! Vamos botar a massinha aqui pra fazer o bacon junto com um ovo! Uou! Vamos dar bacon com ovos pro nosso animalzinho? Aí é legal! O nosso Choco, vamos colocar a massinha aqui, olha! Gente, eu acho que eu vou fazer o ovo mais perfeito do mundo, quer ver? Quer ver, Luiz? Quero ver! Confia em mim? Talvez! Se prepara! Se prepara! Um, dois, três e... Vai pra frigideira! Tá quente a frigideira! Minha mão agora tá queimando, Luiz! Ô, Lucas! Ô, Lucas! É de brinquedo! Não é não, porque eu senti queimando! Tô precisando até de água aqui, ó! Ai, a água é tão geladinha! Ô, Luiz, se sente dentro do vídeo! Tá, tá! Brinca comigo! Usa a imaginação! Gente, tá aqui o ovo e o bacon! Um, dois, três e... Será que tá perfeito? Uou! Olha o ovinho! Olha o ovinho frito, Luiz! Olha o ovinho frito! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tá bonito, não tá? Eu acho que a gema estourou! É, a gema... Mas eu pedi a gema estourada! Ah, tá! Eu gosto da gema mole! É ovo mexido, né? É! E agora, olha o bacon do Choco! Tá vendo? Choco! Quer um baconzinho? Quer? Um, dois, três e... Come tudo! Luiz, ele pegou meu braço, Luiz! Tira, Choco! Dá chocolate pra ele! Sai, Choco! Larga o meu braço! Dá chocolate pra ele! Vai, toma aqui, chocolate! Choco, não se brinca assim! Ele tá dizendo que queria me trollar, gente! Aí, chocolate pra ele! Você é um leão muito forte! Você precisa aprender a medir suas forças, Choco! Nossa! Ele só queria me dar uma lambida e acabou comendo meu braço todo! O bravo todo, né? Gente, agora é o grande momento! Posso cortar minha comida? Pode! Chegou a hora de comer a comidinha! Olha como é que corta o pão! Nossa! Agora vamos tirar a gema do ovo aqui, ó! Uou! Vamos colocar esse ovo aqui, olha! Junto com o pão! Gente, parece muito uma comida de verdade, né? Agora vamos cortar aqui, olha! O waffle! Uou! Gente, a comida está perfeita! Pão com ovo e waffle! Olha que lindo! Será que alguém já comeu isso alguma vez na vida? Eu não sei! Mas agora é o grande momento de prová-los! Olha que comida maravilhosa! Esse brinquedo de Play Doh é muito legal! Porque a gente fez as melhores comidas do mundo! E vamos lá! Um, dois, três e... Ô, Lucas! Calma! O que foi? É massinha, não pode botar na boca! Mas quem falou que eu vou botar na boca? Ah, tá, vai botar onde? Eu vou dar para o meu brinquedo provar! Olha o tamanho do bocão dele! Prova tudo! Pelo menos isso é um sinal que estava muito gostosa a comida, né? E essa é a graça de brincar de comidinha de brinquedo! A gente pode dar comida de brinquedo para os nossos brinquedos! Eu adoro brincar de massinha Play Doh! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui! Com certeza foi um dos vídeos que eu mais brinquei aqui no canal! E se você quer mais diversão, pode voltar aqui no meu canal do YouTube amanhã, 7 horas da noite, porque vai ter um vídeo novo para você! Coloca na sua agenda esse horário sagrado, porque aqui tem vídeo todos os dias, 7 horas da noite! Comenta aqui embaixo qual foi o brinquedo que você mais gostou! O meu, com certeza, foi a cidade secreta de Minecraft! Eu adorei toda a aventura que a gente viveu aqui hoje! E essa é a graça dos meus vídeos! A gente usa toda a nossa criatividade e imaginação para embarcar em uma história cheia de magia e fantasia! Se você é do Rio de Janeiro e quer viver uma aventura comigo pessoalmente, garante a sua vaga no meu show, Netoland com Lucas Neto! É um espetáculo infantil voltado para as crianças, então papai e mamãe, não se preocupem! A classificação do espetáculo é livre! E você pode garantir o seu ingresso se você é do Rio de Janeiro agora, dia 11 de março, vai ter o espetáculo aqui no Rio de Janeiro! No dia 17 de março vai ser em Goiânia e no dia 18 de março vai ser em Uberlândia! Mas vocês precisam correr para garantir o ingresso, porque a primeira sessão já esgotou! No Rio de Janeiro a gente já está na terceira e está indo para a segunda sessão nas outras cidades também! É muito importante que você garanta o seu ingresso o mais rápido possível, porque esse é o meu primeiro show ao vivo! Então pela primeira vez eu estou aparecendo ao vivo para conhecer vocês, então todo mundo quer garantir o ingresso logo para me encontrar! Eu espero todos vocês lá, e para você garantir o seu ingresso é só você entrar no site que está aqui na descrição, junto com o seu papai e com a sua mamãe, beleza? Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo, valeu! Que isso? Você me abandonou com um zumbi! Eu não fui eu! Vai ser! Eu não fui eu! Eu não fui eu! Eu não fui pra cá, mas eu sou eu! Transcrição e Legendas Pedro Negri